Ah, eu consegui. Você não consegue filmar daí, não? Consegui. Onde aí? Calma aí. Quero ver você comemorando. Quer jogar? Fica quieto. Você trova do que engajar a pé. Ixi, eu estava bravo. Pode ir lá, não sei. Pode ir, padrão. Vamos ali não, quer correr? Eu vou estar sambando aí. A sambando é hoje não, parceiro. Vem. Olha, galera. Calma a boca, Matheus. De novo. Valeu, Guilherme. Você vê que o cara passar, você é o quê? Vai, Matheus. Vai, Caíque. Eita, Cleiton. Eita, vai, vai. Valeu. . 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 Valeu Guilherme 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 Vale 1, 2, 3 Eu tenho um Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Eu não posso ver se ele tem que falar Ele fica Ele é uma dama Falou o jogo, falou o jogo Fica a faixa, chega a faixa Fica a faixa Fica a faixa É isso que eu quero mesmo E aí Ei 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 Vamos jogar, vamos jogar Vai Matheus, vai Felipe Vai Matheus Vai Matheus, vai Clayson, vai Demorou né Vai Clayson Vai Clayson Vai Felipe Vai Clayson Vai Vai Gustavo Vai Valeu Gustavo Eu? Estou morando em São Bernardo É 3 horas Não, não A noite vai ser mais tranquilo 1 hora e meia mais ou menos De 11 no metrô É rapidinho chegar no metrô Vai Matheus Vai 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 10 minutos de jogo 4 a 1 Mercenários 4 a 1 Ok Vai 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 E aí, pô, já te falei, mano. Vai, pô, tá subindo só um, mano. Não, pô, tá subindo só um, mano. Deu! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Só fazer, mano. É! Eu tô falando, caralho! Que vez é um! 4x1, né? 4x1? 4x1. Cadê você, caralho? 4x1! Faleu sério, mano. Vai lá, galera! Estamos jogando sério. Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Calma, Felipe! Valeu! Valeu! Foi não, foi não, foi não, foi não! Tava não, tava não. Ei, para o jogo aí, para o jogo aí. Mano, não, mano. É o jogo aí, mano. Só depois, só depois. Ô, Ney, Ney, cala a boca, mano. O cara tá gravando... Gente, não desculpa! Só que eu tô lá atrás de lá que eu vou colocar o meu ali, ó. Você gravou aí? Vou colocar a câmera atrás da... Eu vou fazer com ele. Quer o replay aqui? Não, não, mano. Chega, tá bom, mano. Tá bom. Gol, gol. Tô com a bola. Não, aquele menino é o meu ali, como você não deu. Gustavo? Não, eu quero... Vini? 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 Vinicius? Vem, mano. Vinicius? Vem, mano. Valeu! Olha, você acansa os braços daqui, menino. Você dá um apoio aqui, mano. Ô, Ney! Ô, Neymar! Caramba, quer me contratar daqui a pouco. Eu vou falar que eu tenho uma filha no final. Ei, ei! Você viu, mano? Eu tô mandando... O time tá andando bem. Se não tivesse ninguém falando, o time ia estar discutindo um com o outro. Você tem uma ideia. Vai dar, peraí. O goleiro que faz mais esse trabalho. Então, o Guilherme... Eu falei pro Guilherme falar. Até agora ele não falou nada. Aí, ó. Você tem que falar. Ei, Guilherme! Ô, chuta mais fraca aí. Senão eu não gravo, pô. Essas... Essas... Não, esses lançamentos do Guilherme não dá, mano. Vai, cara! Ele não foi três, cara! Quando o cara quer fazer... Nossa, boa! Vai, Caim! Boa, Caim! Cada um. Não, fala não. Não, não. Nossa, meu pai joga muito mal, meu. Você é louco, saco. Qual, 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 caralho? Sai, Ney! Vai, Caim! Vai, Caim! Aê, Mulher! Aê, Mulher! Aê, Caim! Aê, Caim! Olha, o Caim! Porra! Ô, mano, cala a boca! Já tô me irritando. Vou pegar um pouco. Valeu, cunhado. É nóis. É isso aí, Cunhado. Isso aí tem que ir a gerar. Essa, deixa o Mike. É nóis. É nóis. É nóis. Putz, não era pra ter... Já volta, Matheus. Já volta, Matheus. Aê, Mulher! É nóis. Vai, vai, Caim! Valeu, Caim! Valeu, Caim! Caralho! 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 Vai, Caim! Vai, Caim! Caralho! 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 Valeu, Caim! É isso aí, mano. Agora vamos voltar, Negui. Ó, para Negui. Eu quero que você me voltando. Pega daqui, ó! Você cansou a cefar, Negui. Tem que cansar a cefar, mano. É. Segura a mão. Vai, Caim! Vai! Ei! Tem que cansar a cefar do hidrato final, caralho! Passar um lugar pro outro. É? Não, mano. Esse grafito não é, velho. Não, mano. É mais emocionante. O cara mais nada explica. Ô, o Felipe sumiu no jogo, hein? Cadê o Felipe? Olha lá ele lá. Pega o que dá o gol. 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 O que dá isso? O bicho será pro lateral, mano? Você vai jogar de quê? Vou jogar em qualquer lugar, mano. Menos que um monte de pés não joga. Você não gosta de atacar? Você não gosta de atacar? Eu não gosto de atacar. Nem sei fazer tudo. É comigo mesmo. Vai dar bike! Vai dar bike! Mas eu perco... Tá bom. Ok. 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 E aí, Cris. E aí, moleque! Ah, deixa eu ficar. Toma, segura. Ah, não segura. Ah, não segura. Ah, tá bom, filho. Cansa. Toma, segura aí. Toma, agora eu sei. É isso aí, mano. Caralho, não dá nem pra ver direito. Tá com as luzes. Não dá nem pra ver direito. Não dá nem pra ver direito. Tá com as luzes. Não dá nem pra ver direito. Não dá nem pra ver direito. Tá com as luzes. Vai pro Matheus. Vai pro Matheus aí, pô. Não tem que sair, né? Não tem que sair. Aprendeu como é que manda o time? Tá bom, Ney. Tá bom, Ney. E aí, Minei! Você quer que manda o seu time? Joga aí, toma aí. Ó. O maluco de bike ali, ó. Chegou. É nóis. Pronto, foi botar pro jogo. Oi? Você botou o seu time? Não. Meu time tem técnico. O quê? Boa! Oh! Viado! Viado! Tá bom na ele! Quatro a dois. Três. Cinco a três, né? Cinco a três. Cinco a três, né? Cinco a três. O Kaique não fez um gol e o outro não foi peca. Tá quatro a três. Tava quatro a um, pô. Aí fizeram dois agora. Não, mano. Tá cinco a três, já. Tava quatro a um com os gols do Clayson, daí o Kaique fez um, mano. Cinco a três. Vai! O gol é seu! É, Kaique! Faz um meia agora. Ei, Kaique, você vai pro outro lado ou você... E aí, Matheus, vem mais, moleque. Ó, 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 a bichinha aí, ó, sentada. Duas assistências, mano. Duas assistências, grande coisa. Se eu tivesse entrado lá, já teria feito três caixas e sete assistências. Uma do lateral, Falei. O Kaique faz o meio e o Kaique faz a ponta. Hein? Se fosse eu, já teria feito três gols na caixa e cinco assistências, assim. É o quê? Putinho, né? Põe de atacante. É Tite, pô. Não, mano, você é meia. Mano, cala o outro meio aqui. Piu. Põe o... O Aldo foi de bolão antes, mano. Segura a bola, mano. Cuida! Tô manda o cu, mano. O cara tá achando que eu sou o Pepe? Não, mano. Segura a bola. Você tem corpo, cara. Tem porra, cara. Não, você tem corpo. Só isso aí que é gordo. Você tem porte físicas, cara. Eu não tenho corpo, cara. Eu sou magra. Imagina ele na defesa mesmo. Mas pode ter que jogar na zaga. Tem que jogar na zaga. Tem que jogar na zaga. Ou de lateral. Foi aí que você zoou a perna quando você jogou na zaga. Não. Mano, tava por uma coisa ali, velho. Eu tô falando aí. Você, mano. Fala, mano. Essa porra, velho. Eu tô arrumando time, cara. Tem que falar também, mano. Vai no salvo, vai no salvo, vai no salvo. Tem a bola. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Boa! 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 Ei, Vitinho. Ó. Olha a bola aí, ó. Vamos perder tempo, ó. Olha a bola aí, ó. A bola. Vamos, vamos. Ei, Vitinho. Ó, ele voltando. Ele voltando. Ele voltando. Eu não vou, não. Vai você. Vai lá, vai. Ah, não vou lá, não. Tem nada. Pode ir lá. Pode passar. Vai voltar onde? Oi? Vai voltar onde? Oi? Vai voltar onde? Eu pego. Você vai deixar eu jogar? Vai tomando. Vai lá, Vitinho. Tem que falar. Caique tá jogando bem, mano. Eu tô pro tiro do Gustavo, 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 mano. Desperto, cara. Ô, o jogo é naquele cara ali, ó. Não tem que ficar aqui, ó. Vai lá, mano, tem pra voz. Vai buscar, mano. Vai buscar, espera, né? Vai lá, vento ali. Caralho, que nem que vai, mano? Fata no gol aí, cala a boca. Cala a boca, mano! Marca aí, caralho. Ó, aí, ó. Olha ai atrás, mano. Atrás, atrás. E o gol que você tomou ali? Desperou demais para ir na bola, tipo... É isso aí, cara, roube aí. Entendendo. Vem lá! 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 Aê, Guilherme! Ixi! Quem que é macho aqui, caralho? Você não tá falando pra mim isso, né? Vem lá! Nossa! Vamos, Vitinho! Vamos, Vitinho! Abre, irmão! Não, não, não! Falta não! Tira o Vitor! Bolão, moleque! Oi! Bela! Caralho, dá um tranco aqui agora! Depois que eu tiro ele rapidinho... Eu sou nervoso, mano! Ah, o garoto jogou lá! Ah, eu vou ter que deixar... Vai jogar aqui? Quem que eu deixo pra... E o Sullivan, cadê? Ei, Vini! E o Sullivan, cadê? Aqui é pra onde? Na sobra ou não? O que que é sobra? Na defesa, caralho! Não, tanto faz! De onde você me botar o jogo, mano? Não limpo pra isso não, caralho! Só tá fácil! Colocou o cacete de... Aê, Kaique! Mano! É isso aí, velho! Valeu, Kaique! Só segura um pouco, senão você vai morrer, caralho! Segura um pouco, porra! Aê, Bolt, caralho! Isso aí corre... Quem tá ficando mais? É o Gustavo, né? Então deixa o Vini ficando mais! É a, é a, é a! É a, é a! É a! É a! Ei! Ei, Gustavo! Ei! Quem vai gravar agora aí, mano? Tu cansado! Grava o... Toma, gordinho! É, mano! Vai! Passo aí, passando aí! Dá pra ir! Não! Não, deixa ele dar pra... Ah, você não tem jeito, mano! A gente tá errada! Passe aí! Não tô! Não tô! Não tô nem cabeceira! Vem! 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 Vai, não gostei de nada Vai, beijo Vai direto, chega lá É, o pato rendeu a história Pega no gol Felipe, do Lucas Pega no gol Felipe, do Lucas Vai, Cleix Vai, Cleix Vai, Beijo Vai, Caíque! Aí sim, hein? Cuidado, Guilherme! Valeu! Valeu! Cuidado, Guilherme! Cuidado, Guilherme! Calma, calma! Fiz! 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 Fiz!